Uma briga no estabelecimento comercial terminou em facadas e a acusada do crime foi presa em flagrante. A vítima recebeu vários golpes de faca nas pernas. Luciana Mendonça Timóteo, de 33 anos, foi atacada por outra mulher depois de se envolver em uma briga no interior de um bar da rua Bolívia, na Vila Brasil. A agressora, Marlida Silva, de 42 anos, foi presa em flagrante. Viaturas da Rádio Patrulha, Rotam e Choque vieram em apoio, já que no bar algumas pessoas estavam exaltadas. No meio da confusão, o pai da vítima tentou agredir um policial e foi detido por desacato. Com a chegada da equipe aqui, chegou um parente da moça que se doeu pela situação e tentou agredir a moça que esfaqueou. E a gente teve que contê-lo e no momento ali muita gente, a gente chamou apoio, mas foi tudo resolvido. A briga entre as duas mulheres já é coisa antiga, mas nenhuma delas quis comentar o porquê. Segundo a vítima, quando ela entrou no banheiro, a agressora já a aguardava com uma faca e a atacou de surpresa. A princípio, ferimentos leves, foram três facadas em perna. A vítima, ela reclamava bastante de dor ali, mas não atingiu nenhum órgão vital. Isso, órgãos vitais não. A princípio, um tendão da perna esquerda, ela não consegue movimentar os pés, mas ambos os ferimentos foram bem profundos. A presa contou que quem começou a confusão foi a própria vítima. O que me agrediu? Ela deu um tapa na minha cara, tá sem testemunha ali dentro do bairro. Ela veio, deu na minha cara e eu quietinha. Só que tudo tem limite, certo? Aí o sangue subiu. Nossa senhora, bateu na minha cara? Nem meu pai nunca bateu na minha cara? Eu vou achar uma vagabunda, uma pilanda, cadaeira, que vai bater na minha cara? Eu não aceito, não admito. Você queria ter matado ela ali naquela hora? Na hora que eu tava no veneno, eu matava ela ali. Com sorte, a facada foi na perna, mas tá bem, foi feia a facada lá. Então, então é só pra ela ver que o tempo da malandragem dela passou, já era. É brabo, hein, rapaz? Onde mora essa mulher? Eu quero passar uns seis quilômetros longe dela, hein? Essa é brabo, hein?